Quando olho nos teus olhos Não vejo a luz do amor Só sombras do passado Só um fogo que se apagou A vida é assim Nosso espelho se quebrou É hora de se guardar O segredo no coração E chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor, quando chove Fica mais triste esperar Por alguém que não vai chegar Quando ouço teu silêncio Escuto meu coração Bater Apressado e urgente Te querendo sem querer Cansado de sofrer Mas agora já é hora Dessa chuva ir embora E chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor, quando chove Fica mais triste Fica mais triste esperar Por alguém que não vai chegar Se chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar De vontade de te abraçar De vontade de te abraçar Obrigado Obrigado Amor 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 Amor